E aí galera, salve a Manzana Tereza Gente, infelizmente a mamãe gambá faleceu Me parece que só tem um piratinho vivo Vou tentar pegar ele aqui pra ver Acho que é só um que tá vivo Deixa eu pegar ele aqui Vem, solta aqui Tem outro? Tem outro vivo? Parece que tem Deixa eu ver se tem mesmo Vem cá, vem bebê Tem outro vivo lá ainda Tem outros vivos ainda Ela tá fedendo Ela tá fedendo um pouquinho Tem outros vivos aqui, tá gente? Tem outros vivos assim Ah, tá quase todos vivos Eu acho que todo frio É, eles estão quentinhos ainda É muito filhote Ai meu Deus, que vai cair Que vai cair Tá fugindo Calma, fugião Fugião, filho Quatro 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 Nossa, são muitos Eles estavam lá dentro da bolsa Mas não tinha Isso aqui acho que tá morto Deixa eu ver Ah não, tá não Tá não Tá ali Que a gente se aquecer Não, tá um Quatro Ele tem quatro Não, tem cinco Agarrado lá Solta Deixa eu ficar esperando aqui Sete, oito Tô vendo aqui mais dois São oito piratinhos mesmo São oito Olha, isso aqui Nós vamos enterrar ela Vamos enterrar ela E os filhotinhos Uma pessoa que diz que tem Um conhecimento da veterinária A gente vai Vai ter que entregar pra ela Vou colocar isso aqui pra eles Esquentar, tá gente Ó Botar em calma E levar pra essa pessoa Que se disponibilizou em E ajudar E aqui eles fogem Esse é o problema Eu tenho até Clarear Vamos fazer alguma Vamos embora Pra eles não fugir Porque eles fogem Vou fazer uma loucura aqui Tô com fome Ó gente, agora sim Fiz um mini caixão De virar Olha, na própria caixa Vou colocar nesse saco aqui Pra nenhum cachorro Querer cavar, sabe? Nós vamos enterrar Tem que enterrar Em algum lugar ainda Ó, tem que pegar Pra mamar, gente E separar eles Pra saber quem foi Que mamou já Vamos arrumar uma seringuinha Ó, mamar você primeiro E vou separar você, tá pai? Porque senão você é malandro Você vai mamar duas vezes Que lindinha, gente Toma, vamos arrumar um pouquinho Já acho Já vai ajudar Até o seu povo Segura aqui, ó papai Ai, ui, ui Você é escalador, hein Meu filho Vocês são mesmo Vocês são mesmo escaladores Vem cá, vem Cala, qual que é isso? Alô? Isso, bebeu um leite Não é igual o leitinho da sua mãe, mas Não é igual o leitinho da mamãe Mas é um leitinho, né pai? Pra você morrer Já não dá fome, né? E eu vou ficar com fome Esse é o que tá dormindo? Olha a boquinha, olha a mãe Esse é mais calminho Não, esse é o mesmo É o mesmo? É que eu tô dando duas vezes Agora esse aqui é o próximo Ah, dando duas vezes Não sei se pegar do outro Solta, solta, papai Solta Solta Solta, solta o mãozinho Eita, serve o lava, hein Vamos lá, vamos papar Raba a boquinha Boquinha abertinha Raba a boquinha Ah, ah, ah É isso mesmo Eles ficam na bolsa Tava vendo Por uns 70 dias É Até eles terem prontos a sair É É É porque eles já saem da bolsa direto Pra ficar sozinho É Pronto Mais um pouco Vem pro lado de cá Próximo aqui Todo mundo vai mamar Tem oito papai pra comer Vai Abre a boquinha Eu vou pegar A Abre a boquinha Abre Abre Eu vou pegar A Agora Agora Esse aqui não quer abrir a boca não Deixa eu virar ele ao contrário Porque ele vai ficar gritando mais Quer ver? Olha, eu vou ter na mão Os bichos estão A força Estão fortes, né? Olha, já sentiu o gostinho do leite agora Olha só o outro já fugindo pra lá É esse aqui, ó O que fugiu? Bacana Ô, fugitivo Vem cá Você não comeu ainda não Você só tá com gracinha Essa você tá segurando aqui Não quer comer Agora quando você miar Eu vou dar Essa aqui não mia muito não Ó Vai, vai Tem que esperar um pouquinho Tem que ter paciência Quando eles começarem A abrir a fatinha A boquinha Aí vai Vai, abre Vai, rebelde Isso Ó, bichinha Mesmo um pouquinho de leite Cadê os outros? Eu perdi Olha Aquele que mamou ali Já tá se encolhendo ali no canto Já do Achando que a mamou Vou colocar mais paninho aí Pra ele ficar aquecidinho Tem a lâmpada também Vai ficar acesa Só desligamos Que a gente vai filmar Mais? Mais não? Não Parece que eu tô falando Eita Tem você, a próxima Solta, mamãe Solta Ai Já tá mordendo, hein? Mordeu Sem querer Eles mordem, né? Já tem dentinho? Tem Tem uns dentinhos na serra Uns dentinhos viram Uma serrinha Nasce com dente É só uma serrinha novinha Vamos lá Mamando, vai Vai mamando devagarzinho Isso Ó, não quer soltar não Ó, não quer soltar não Tá com fome mesmo, hein? Pronto Que coisa cortoja Olha, esse é um monte de ratinho Ó, vai Ó, esse aqui também Esse aqui já não quer mamar mais não Quer não Esse aqui já tá Já tá são Vai ver que ele mamou várias vezes Agora você, vai Isso Pronto Vou colocar mais paninho pra vocês Vou ligar a luz Terminar de dar mais leite pra eles Terminaram leite pra todos, né? Todos não, todos Eles não são macho nem fêmea Esse aqui também Tá mamando bem gostosinho Tem olhos abrir aí Agora eu sou ílice Eu sou a mamãe Tá? Hum? Você quer essa caixinha pra ver se Se eles entram dentro Vou calar Olha ele pedindo por favor, ó Por favor, por favor, por favor Me ajuda Olha a mãozinha lá cruzada Por favor, por favor Me ajuda Ai, que lindo Viu? Oh, meu Deus Você tá pedindo É Mas você tá sendo ajudado Comidinha na boquinha É Aqui, ó Aqui, ó Calma, calma, calma Calma, 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 calma Eles tem que comer de hora em hora Eu acho Não sei Vamos tentar todos sobreviver Não é Não quer dizer que vá todos sobreviver Tá, gente Se fizer um bom trabalho Nós vamos levar pra uma pessoa Que tem uma chacra E quer cuidar deles Então Se fizer um bom trabalho Se conhece o veterinário Então, né Fez a família Conhece o veterinário Se fizer um bom trabalho Significa que alguns deles Podem sobreviver É Porque eles não vão sobreviver todos Isso é certeza mesmo Fazendo um bom trabalho Sobreviver com uns dois, três aí É Por quê? Porque eles vão sentir falta da mãe Eles são muito novinhos Eles não abriram o olho ainda Não abriram os olhos ainda Então Assim Pode Sobreviver? Pode, claro Olha lá Eles se enrolam assim, ó Fica agarrado Igual como se fosse um saquinho da mãe Eu tô tirando Daqui a pouco Se eu ligo a luz pra vocês Tem que ter pintura, tá? Agora é mamar primeiro, tá? Pega Abre Isso Pega direitinho, né? E mama Isso, tá mamando mesmo Isso aqui mamou até Brofar Bom galera É o seguinte Agora Eu alimentei Eles aí Serviram Agora eles estão dormindo quietinho Mas eles estão bem magrinhos Tadinho Daqui a uma hora Eu vou alimentar eles de novo E vou ver Se eu consigo entrar em contato Com o corpo de bombeiro Então por que tem um ali isolado? É Tem que estar dormindo ali Sossegadinho Eles se enrolam no pano Como se fosse a mamãe Sabe? Se agarram Um no outro E dormem Mas é isso aí galera Aí depois eu vou Depois eu vou ver o que eu vou fazer Eu vou colocar o do vídeo mostrando aí O desfecho O que foi que aconteceu Por enquanto está nessa situação A mãe faleceu E eu alimentei E eles estão por aí Tem um aqui dentro Só o rabinho ali dá pra ver É verdade Tem que tomar cuidado Será que eles me sufoca? Depois eu vou dar uma olhadinha Viu o que eu posso fazer É que os outros estão na saída Né? Do pão Olha lá O outro está lá dentro Tentando sair Olha Oh meu Deus Eu vou tentar tirar ele E é isso aí Beleza galera? Tamo junto Se inscreve no canal aí Fica acompanhando aí Pra ver o que vai acontecer Com essa família De oito irmãos Hehehe